Vamos louvar a Deus com a nossa irmã cantora Débora Miranda Amém meus irmãos? Louvado seja Deus Vamos receber a serva de Deus com palmas que glorifique o nome santo do Senhor Podeis assentar mãos? Receba a saudação na paz do Senhor Jesus Cristo Podem louvar ao Senhor Esta noite é uma noite muito especial Principalmente para Deus Porque aqui está a força da igreja para fazer a obra de Deus Eu estava ali sentada e eu me lembrando do meu tempo de jovem Era um tempo tão bom Porque nós tínhamos o tempo suficiente para servir a Deus A Bíblia diz que o jovem ele procura agradar ao Senhor e o casado ao seu esposo Hoje eu tenho que agradar o meu esposo Mas ao mesmo tempo eu também posso fazer a obra do Senhor, não é verdade? Então aproveite a sua força, o seu tempo, a sua inteligência Para fazer a obra de Deus E eu sei que vocês estão muito felizes hoje Eu vejo jovens muito alegres aqui nesta noite Mas vejam também a alegria do Senhor é a nossa força Ele também está alegre Porque vocês estão fazendo a obra do Senhor Na sua força, na sua juventude E não deixe ninguém calar a sua voz Não deixe ninguém calar a sua voz A sua voz missionária A sua voz que vai levar a palavra de salvação Não deixe ninguém calar a sua voz Quando você achar que não tem mais força Não deixe de crer naquele que te levantou para fazer esta obra Que é a obra do Senhor Eu vou cantar este hino Não estou muito bem para cantar hoje Hoje eu fiz uma operação na minha boca na segunda-feira Mas eu queria ver vocês cantando comigo Não deixando ninguém calar a sua voz Não deixando ninguém parar você neste trabalho Creia no Senhor Porque Ele pode te ajudar nesta obra Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor E se você puder levantar a sua mão e dar uma glória ao Senhor Dê com alegria, com força, com poder Louvamos o teu nome nesta noite Aleluia Obrigado Senhor Por esta noite tão maravilhosa Estamos aqui reunidos na tua presença Quem puder cante comigo Tentaram me parar Tentaram me abater Me caluniaram Que lindo, cante comigo Quiseram calar minha voz Quiseram me derrubar Me perseguiram Mas o que que aconteceu? Mesmo assim não deixei de crer A quem eu vou temer Se Deus comigo está Você tem certeza disso? Levanta a mão e cante Pode o inimigo se levantar Que o meu Deus Que o meu Deus o destruirá Com sua poderosa mão E derrotado cairá ao chão Tenho a promessa do meu Deus Que é fiel e cumprirá Que o que? Que sempre é de mim De mim cuidará Aleluia Cante Por tudo que passei Eu não me desanimei Prossegui com a cruz Com seu bálsamo Com seu bálsamo me curou Sua mão me sustentou E me levantou Ah, isso é lindo Sabe por quê? Porque nada eu esperei Eu nunca duvidei Do seu bendito amor Levante a mão e cante comigo Permanece de pé Aleluia Ele eu pus minha fé Canta para derrotar o diabo Pode o inimigo se levantar Que o meu Deus o destruirá Com sua poderosa mão E derrotado cairá ao chão Tenho a promessa do meu Deus Que é fiel e cumprirá E sempre de mim cuidará Eu quero ouvir vocês cantando Pode o inimigo se levantar Vocês Que o meu Deus o destruirá Aleluia Aleluia Com sua poderosa mão E derrotado cairá ao chão Tenho a promessa do meu Deus Que é fiel Que é fiel e cumprirá Que sempre de mim cuidará Eu creio Que sempre de mim cuidará Que sempre de mim cuidará Sempre de mim cuidará Confia 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 E espera no Senhor Deus abençoe Deus abençoe Pode glorificando o nome do Senhor Quem tem certeza Quem tem certeza que ele sempre cuidará De você Aleluia Vai glorificando o nome dele Aleluia Quem tem certeza que ele vai Que semelhança Que semelhança Ae Que semelhança Assiam Que semelhança Obrigado.